olá pessoal bem vindos aí de volta para o canal mais um vídeo aí da ponte da comunidade aqui do bairro do bairro de barro branco essa ponte aqui como vocês estão vendo a laje principal já foi colocada que é a laje central e no canto direito ali está as duas paredes ok os dois frentões os dois muros ok e por baixo ali é o túnel onde o rio vai passar caso de a cheia tá bom eu vou aproximar mais aqui e vou mostrar aqui a vocês eu vou ficar em cima da laje que é para mostrar que é vocês esse vídeo aqui é a terceira parte ok eu já gravei a primeira ea segunda aqui a terceira tá bom nesse exato momento estou aqui em cima da laje tá bom que é laje central a laje do meio aqui é o rio fizeram aqui uma abertura ampliaram mais ele tá fizeram a limpeza total aí caso der uma cheia ok a comunidade já fica livre dessa cheia aí o rio passa aqui por baixo desta laje e vai sair aqui neste lado ok agora vou descer aqui eu vou descer e vou mostrar aqui a vocês por dentro do túnel ok vamos ver aqui como é que ficou por dentro vamos olhar aqui aí gente as escoras colocaram colocaram as escoras aí ok como vocês estão vendo aí ó agora e agora é só esperar aí o tempo certo para que possam tirar essas escoras né remover essas escoras olha lá e essa imagem aí gente é embaixo da laje ok onde estão essas escoras aí ó tá bom gente e essa é a terceira parte e essa é a terceira parte aqui é o frentão ok de um dos muros aqui é o outro muro tá bom tá bom tá bom gente agora o que é que falta agora gente a esperar aí o tempo dessa laje aí secar bastante ficar 100% aí tá para que as pessoas possam remover aí essas escoras e gente fazer e essas duas cabeças aqui ó eu não sei se vão fazer essas duas cabeças mas eu acredito que sim porque porque do jeito que está gente não tem como os carros passarem tá e eles vão fazer as duas cabeças vão remover esse barro ou vão aproveitar esse barro ok ok eu acredito que vão aproveitar esse barro que é para fazer o aterro e depois colocarem uma camada por cima de alguma estrutura tipo concreto tá bom porque se a gente analisar aqui direitinho as duas cabeças tem cada uma cabeça tem uma carrada de barro ok uma caçamba despejou cada cabeça uma carrada aqui está uma carrada de barro nessa cabeça e na outra também uma carrada de barro ok é como eu tinha dito vão aterrar ok vão aproveitar esses barros aí nas duas cabeças em cada cabeça vão fazer o aterro e vão fazer o cumprimento aí com eu acredito que seja com concreto ferragem alguma coisa aí tá pra ficar sem por cento que é para os carros passarem aí tá bom bom gente eu vou encerrar o vídeo ok e depois eu volto com a quarta parte ok com a parte quarto aí com a parte quatro para ver como como é que ficou aí ok se a ponte vai ser liberada ou não tá bom depois eu volto aí ok é se você acompanha aí o canal você que acompanha o canal aí for inscrito deixe seu like ok se não é inscrito se inscreva aí no canal e deixe seu like compartilha esse vídeo tá compartilhe bem aí esse vídeo mostra aí as pessoas aí que a comunidade aqui do bairro do barro branco aqui é na mata aqui de abril lima está fazendo uma ponte aqui tá é essa localidade aqui dá acesso a caeta e zoom o bairro de caeta e zoom em abril lima que é esta área aí tá e no lado de cá dá acesso ao planalto ok que é esta área de cá tá bom bom gente eu vou encerrar o vídeo ok não se esqueça aí de se inscrever no canal se não é inscrito e deixa aí o seu like e compartilha esse vídeo aí com seus amigos tá bom pelo whatsapp pelo facebook twitter tá e nas outras redes sociais tá bom fica aí com deus um forte abraço e até o próximo vídeo fui e aí